Bom dia a todos, dando continuidade a programação do 14º Encontro para a Nova Consciência, nós teremos agora pela manhã a mesa redonda, plantas sagradas, processos sociais, transe e fenomenologia. Para compor a mesa, convido o coordenador dos trabalhos, o professor Rodrigo de Azeredo Grunewald, que é professor, doutor em antropologia, pela Universidade Federal. Também para participar, para dar sua contribuição a este evento, ela que pela primeira vez está participando aqui do evento Nova Consciência, a professora doutora em antropologia de Alagoas, professora Clarice Mota. Também pela primeira vez participando do evento Nova Consciência, está nos dando a honra de trazer essa contribuição da academia, nessa parceria com o evento Nova Consciência. O professor, o mestre em psicologia social, aliás, ele é do Rio de Janeiro, Alexander José de Souza. Voltando, está participando pela segunda vez aqui do evento Nova Consciência, representando a Sociedade Panteísta Ayahuasca, uma das religiões relativamente mais novas, que trabalha com a Ayahuasca. Ele que é o representante nacional da igreja, dessa tradição, o Regis Barbier. E, finalmente, também ela que está participando pela primeira vez aqui no evento Nova Consciência, nós convidamos a professora doutora em Ciências Sociais, de São Paulo, Sandra Goulart. Nós viemos com uma mesa extremamente maravilhosa e matéria de conhecimento, os quais vocês irão todos apreciar durante esse debate. Antes de passar a coordenação dos trabalhos para o nosso irmão professor Rodrigo, o grande é uma série de anúncios aqui, de atividades. Primeiramente, com relação às atividades paralelas. O evento Nova Consciência, ele tem esta, que é a programação principal, que acontece sempre aqui no Teatro Municipal. No entanto, temos o que nós chamamos de eventos paralelos, eles que se desenrolam e já começam agora de manhã em toda a cidade, em vários locais. Então, nós temos agora pela manhã, iniciando o 14º Simpósio de Terapias Alternativas, lá no Colégio Alfredo Gantas, começa a partir, já começou, né, das 8h30 ao meio-dia e continuidade das 14h às 17h. O 2º Seminário do Sagrado Feminino começa hoje, também no Colégio Alfredo Gantas, no Auditório IV, das 9h ao meio-dia. O 13º Encontro do Movimento Hare Krishna tem início hoje, se estende até a terça-feira. As atividades de hoje acontecem na quadra de esportes do Colégio Alfredo Gantas, das 8h30 às 10h. O 8º Seminário de Ecologia, o 8º Seminário também se inicia hoje, se encerra na próxima terça-feira. Este acontece no Auditório do Museu Vivo de Ciência e Tecnologia, no auditório, no seu auditório principal. Temos também a continuidade, aliás, o início do 6º Encontrinho para a Nova Consciência. O Encontrinho para a Nova Consciência estará acontecendo no Colégio Motiva, na Sala 1. Essa é uma atividade que também inicia hoje, termina na próxima terça-feira. O 5º Encontro da Ordem Sufi Halvet Gerrari, esse que é o nosso querido Sheik Mohamed Ragip, estará se iniciando hoje no auditório do Hotel Onigrat. Isso nos horários de 10h ao meio-dia e à tarde, às 14h às 17h. O 5º Seminário sobre Islamismo também se inicia hoje, no Colégio Motiva, na Sala 2, de 10h ao meio-dia. O 6º Encontro de Ateus e Agnósticos, esse tem início hoje, lá no Colégio Motiva, no auditório 2, a partir de lá, logo agora, às 9h da manhã e tem até ao meio-dia. O Anime Cult, esse evento é o segundo, né, que está ocorrendo aqui na Nova Consciência, no Colégio Motiva, na Sala Audiovisual, de 9h ao meio-dia, de 14h às 17h. O Encontro da Comunidade Católica, esse na Paróquia Nossa Senhora do Rosário, aqui. O 3º Encontro do Zembudismo também estará acontecendo, esse na sede do Grupo Zembudismo aqui do Campinã Grande. O 3º Fórum das Religiões Matriz Africana, com representatividade do Brasil, esse inicia-se hoje e termina à tarde. Isso vai estar acontecendo no auditório do Onigrat, Hotel, Auditório 1. O 5º Encontro de Astrologia, aqui no Miniteatro Paulo Pontos, só agora pela manhã. O 5º Encontro da Igreja Cristã Libertária Popular, vai estar acontecendo no Colégio Motiva, Auditório 3. O 2º Encontro de Cultura Popular, esse vai estar se iniciando no Museu de Artes Assis, Chateaubriand. Já se iniciou, aliás, agora desenvolve até o meio-dia. No período da tarde, nós teremos o 4º Seminário de Alimentação Natural, no Colégio Alfredo Dantes, Auditório 2. O 5º Seminário de Reiki, tem início hoje, no Colégio Alfredo Dantes, Auditório 3. O 5º Seminário de Massoterapia, também no Colégio Alfredo Dantes, Auditório 5. O 5º Encontro de Cinema, esse se inicia na parte de fala, discussões, começa hoje, termina na terça-feira. Afora, a mostra de filmes e curtas-metragens, que acontecem todas as noites, aqui das 18h às 19h30, aqui fora do Teatro Municipal. O Cinema vai estar lá na ABB, na Associação Atlético do Banco do Brasil. O 6º Ciclo de Palestra sobre Saibaba, Sátia Saibaba, o Grupo de Saibaba. Isso vai estar acontecendo no Museu Vivo de Ciência e Tecnologia, no Auditório Principal. O 5º Encontro de RPG, tem início hoje, isso também lá na ABB. O 5º Encontro sobre as Plantas Sagradas, que é, de certa forma, uma continuidade das discussões que aqui, hoje, se iniciam nessa mesa. Esse evento vai acontecer aqui, no Paulo Pontes, no horário da tarde, das 14h às 18h. É mais uma oportunidade para se discutir e ampliar a discussão do que vai estar sendo aqui apresentado. O 4º Encontro de Arte e Cultura Alternativa, esse no Museu de Arte da Cicleta Obriano, das 14h às 16h. À noite, tem início o 32º MIEP, que é o Movimento de Integração do Espírita Paraibano. Esse, lá na Sociedade de Estudos Espíritas, de Educação Espírita, no seu Centro de Convenções, lá no bairro do Catolé. Ah, fora isso, só encerrando a compreensão, pedir a compreensão, nós temos a nossa feira de livros e produtos indianos, que estão acontecendo aí no hall do Teatro Municipal, e nós queremos lembrar hoje, aqueles que se interessam por arqueologia, estejam interessados em participar de uma atividade turística, na próxima segunda-feira estará ocorrendo um passeio à Pedra Largida do Pai Mateus. É uma cidade em Cabaceiras, uma cidade próxima aqui à Campina Grande. E quem estiver interessado, no hall de entrada aqui do Teatro Municipal, nós temos maiores informações com o pessoal do Convention Bureau, e no cantinho direito, aqui da saída também, o pessoal estará passando o folder e o material para todos vocês, os interessados. O evento vai ser na segunda-feira, então tem tempo para se... Eu queria só apenas divulgar e... Não, esse ano não, infelizmente não. Não, esse ano também não pôde, correria no... Vai estar sendo distribuído isso na Banca Nova Consciência, que é lá no teatro, aqui no hall de entrada do Teatro Municipal, um apoio à revista Sofia, que é uma produção da Sociedade Teosófica Brasileira, com temas afins da Nova Consciência. Afora isso, quem quiser pegar, a contribuição que nós temos aqui da União Planetária, que transmite toda a... Grava as programações da Encontro Nova Consciência, e durante o ano distribui para todo o Brasil, pela Mais TV e pela NET, quem quiser o programa com os horários, os locais, das exibições de toda essa programação da União Planetária, também vai estar sendo disponibilizado, a partir de agora da manhã, no hall de entrada do... Aqui do Teatro Municipal, na Banca da Nova Consciência. Nós queremos só apenas relembrar e agradecer e mencionar que o evento Nova Consciência é uma realização da Organização Nova Consciência, com a Prefeitura Municipal do Campina Grande, com o apoio e a parceria dos Correios e Telégrafos, do Convention Bureau, do Hotel One Nigra, da União Planetária, da Graf7, da Fotos Neiva, do Colégio Alfredo Dantas, Colégio Motiva, AABB, Sociedade Teosófica, Unipaz, esqueci alguns... Não, Unipaz. E passo agora a coordenação dos trabalhos ao companheiro amigo Rodrigo de Azeredo. Obrigado, Enildo. Bom dia a todos. É um prazer estar de novo aqui, coordenando mais uma mesa, apresentando mais uma mesa sobre plantas, plantas sagradas, que já há quatro anos vem sendo efetivada no Encontro para a Nova Consciência. É uma mesa que já passou por aqui pessoas de várias especialidades, de várias profissões, psicólogos cognitivos, xamãs, antropólogos, filósofos, médicos e etc. Dessa vez, também temos aqui uma variedade de temas, de abordagens, que eu acho que vai ser bastante proveitosa para a gente se aprofundar nesse assunto. Primeiramente, vou passar a palavra para a Sandra Goulart, que é doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Campinas e há muito tempo estudiosa das linhas daimistas e que hoje vai falar especificamente nesta mesa sobre uma comparação do transe entre as linhas do Santo Daime e da Barquinha. Ela pretendia inicialmente se estender ao D.V. também, mas ao D.V. ela vai falar na mesa da tarde, no outro, no mini-teatro Paulo Pontes, que o Nildo já anunciou. Depois, eu passo a palavra para o Alexandre José de Souza, que é psicólogo social e doutorando em Antropologia e que trabalha, terapeuta também, e trabalha com, vai apresentar um trabalho sobre a expansão de uma tradição daimista de identidade tipicamente da floresta amazônica para a área metropolitana do Rio de Janeiro e as implicações, inclusive, legais. Estamos numa época de revisão da legislação sobre o uso da oasca em centros urbanos. Ou seja, a demanda do uso dessas plantas nos centros urbanos é diferente do que na sua origem na floresta. Então, ele vai aprofundar um pouco essa questão. E, em seguida, eu passo a palavra para a professora Clarice Novaes da Mota, que é PhD em Antropologia pela Universidade do Texas e que vai falar sobre plantas sagradas, medicinais também, em comunidades nativas, com uma certa ênfase sobre a jurema. E, por fim, a palavra será dada ao doutor Régis Barbier, filósofo e médico, que vai apresentar uma fala de cunho, mas uma perspectiva fenomenológica sobre o uso da oasca. Ele é presidente da Sociedade Panaoasca também. Bom, eu fiz uma apresentação bem breve, porque nós já estamos às 15h para as 10h, a mesa acaba meio-dia, e eu gostaria, eu acho que a gente deve privilegiar um debate no final e não ficar fazendo maiores apresentações. Então, acho que a mesa vai falar por si mesma e espero que vocês aproveitem e, assim, eu passo a palavra para a Sandra. Bom, bom dia. Primeiro, eu quero agradecer ao Rodrigo pelo convite de estar participando desse evento aqui tão bonito e especial e agradecer especialmente pelo convite de estar participando dessa mesa. Então, eu vou fazer aqui hoje uma breve comparação entre algumas religiões ayahuasqueias, brasileiras. Eu vou estar falando principalmente acerca de alguns aspectos presentes em diferentes grupos dessa tradição ayahuasqueira, que são a linha do Santo Daime e a linha da Barquinha, que utilizam o chá psicoativo ayahuasca. A religião do Santo Daime foi organizada por Raimundo Irineu Serra, o mestre Irineu, no início dos anos 30, em Rio Branco. Historicamente, ela é a primeira religião ayahuasqueira brasileira. A segunda religião ayahuasqueira brasileira é justamente aquela que ficou conhecida como Barquinha, que começou a ser organizada em 1945, também em Rio Branco, por um senhor chamado Daniel Pereira de Matos, o mestre Daniel, que foi discípulo, seguidor do mestre Irineu durante alguns anos e, num determinado momento, ele sentiu a necessidade de criar um outro culto ayahuasqueiro para justamente desenvolver a sua missão, sua própria missão religiosa. Há também uma terceira religião ayahuasqueira, que é justamente a União do Vegetal, da qual eu não vou estar falando especialmente agora. Vou falar na parte da tarde, mas, se der tempo, eu toco em alguns pontos no final dessa fala. A União do Vegetal já surge num outro momento, no início dos anos 60, em Porto Velho, em Rondônia, fundada pelo mestre Gabriel, José Gabriel da Costa. Enquanto no Santo Daime, na Barquinha, o chá recebe o nome de Daime, na União do Vegetal, essa bebida vai ser designada de vegetal. Bom, os fundadores dos três cultos ayahuasqueiros, eles têm uma série de elementos comuns em suas biografias. Então, todos eles migraram para a região amazônica para trabalhar com a atividade da seringa, na extração da borracha. Também vários dos primeiros adeptos dessas religiões trabalhavam ou já haviam trabalhado com a seringa no momento da sua conversão. Então, eu penso que nós podemos dizer que todas essas religiões, elas realizam diferentes reelaborações de um mesmo complexo de crenças amazônico, que é marcado justamente por uma tradição cabocla ou mestiça e uma cultura seringueira. Bom, apesar de eles participarem de uma mesma tradição religiosa, eles têm também uma série de diferenças, de distinções bastante marcantes. E eu vou procurar analisar aqui alguns dos contrastes desses cultos, que eu entendo como diferentes linhas de uma mesma tradição religiosa. Eu vou enfocar principalmente as distinções nos tipos de transe entre essas religiões. Então, eu vou falar. Primeiro, então, um pouco distinguir, tentar distinguir aqui da linha do Santo Daime e a linha da barquinha para depois passar para as intermediações entre elas. Então, a religião do Santo Daime mescla crenças do catolicismo popular com práticas de antigas tradições amazônicas de uso da ayahuasca e com outras crenças também de doutrinas religiosas mais recentes, como o kardecismo e o esoterismo europeu. Suas cerimônias e sua doutrina são estruturadas a partir de hinos que são considerados como mensagens divinas ou revelações que foram recebidas pelos fiéis. O principal hinário, ou seja, um conjunto de hinos, é o hinário do próprio mestre Ineu, que é o fundador do culto. E os discursos, os relatos míticos do Santo Daime enfatizam que essa religião foi revelada ao seu fundador sobretudo através de hinos que teriam sido transmitidos gradualmente pela própria Virgem Maria ao mestre Ineu. Então, o hinário do mestre Ineu e de outros líderes dessa religião são cantados e bailados pelos fiéis em datas especiais, que em geral são datas que seguem o calendário cristão, como São Pedro, Santo Antônio, São João, o Natal, o nascimento de Cristo. E é justamente a execução desses hinos em momentos rituais específicos e através de um tipo particular de dança que é chamado de bailado no Santo Daime, ao lado da ingestão do Daime, ou seja, do chá, que determina e condiciona a espécie de transestático destacado nesta religião. E o ponto culminante desse transe parece ser sintetizado na noção daimista de miração. Então, a miração, o que é a miração? A miração é justamente o ápice desse momento de comunicação com a realidade sobrenatural que se expressa através de uma série de alterações, de modificações na percepção, nas sensações e tem um caráter especialmente, mas não só, visual. que se revela através de visões. Então, os hinos e as mirações são entendidos na ótica dos daimistas como sinais, provas de contato com a realidade espiritual. Bom, inicialmente, lá no início, no princípio dos anos 30, em Rio Branco, o culto do Santo Daime consistia basicamente numa reunião de vizinhos, a maior parte deles seringueiros, organizados por esse líder religioso que era o mestre Ineu, um maranhense negro, que utilizava o chá do Santo Daime para curar. E essa cura, através do daime, ela tinha um caráter essencialmente fitoterápico. Então, o mestre Ineu usava o chá do Santo Daime muitas vezes como um oráculo também para descobrir que tipo de doença aquela pessoa chegava até ele tinha e que tipo e que tipo de remédio ele poderia a partir daí estar indicando para a cura daquela pessoa. Mas havia também um outro conjunto de práticas de cura desse contexto inicial do Santo Daime que envolviam crenças como encosto, mal-olhado e admitiam uma série de concepções que eram típicas de religiões afro-brasileiras, como, por exemplo, a obsessão por espíritos ou a possessão por espíritos e a manifestação de seres como caboclos que são típicos de cultos como umbanda. Só que nesses casos apesar de se admitir esse tipo de crença se marcava aí muito mais um afastamento em relação a essas crenças do que uma aproximação. Então, por exemplo, a possessão por um espírito não era o início de um desenvolvimento mediúnico que deveria ser estudado ou aprofundado mas, ao contrário, era algo que deveria ser eliminado através do exorcismo. Então, era exatamente isso que o mestre Neu e os seus seguidores tentavam fazer com as pessoas que chegavam até ele obcecadas por um espírito. Exorcizar aquele espírito eliminar esse tipo de prática. Ao mesmo tempo em várias situações as entidades às quais se atribuía a causa da doença ou do encosto ou da obsessão eram identificadas a seres cultuados em religiões afro-brasileiras como caboclos, por exemplo. Mas, esses seres eram vistos por aqueles daimistas como negativos ou como inferiores ou malignos. Então, esse contexto de crenças de origem afro-brasileira era mais ou menos digamos assim mal visto por esses primeiros daimistas de um caráter negativo. bom, o mestre Ineu falece em 1971 e a sua morte vai dar origem a uma série de disputas por sua sucessão gerando um movimento intenso de decisões com a criação de vários grupos vários novos grupos na linha do Santo Daime. Então, em 1978 acontece uma das mais importantes ficções da linha do Santo Daime que vai ser liderada por um senhor chamado Sebastião Mota de Melo Padrinho Sebastião mais conhecido como ele é mais conhecido e o Padrinho Sebastião ele vai organizar o Cé Flúris Centro Eclético da Fluente Luz Universal Raimundo Irineu Serra também em Rio Branco. Bom, o Cé Flúris vai passar a contar com uma série de particularidades que vão distinguí-lo bastante do grupo original criado pelo mestre Irineu e uma das particularidades mais marcantes do Cé Flúris é justamente a sua maior aproximação em relação a cultos afro-brasileiros. Então a partir da década de 80 em algumas igrejas do Cé Flúris são criados rituais que visam o desenvolvimento mediúnico dos fiéis se abrindo a possibilidade da ocorrência de práticas como a incorporação ou como práticas como aplicação de passes espirituais que são típicas de cultos afro. Um outro conjunto de rituais do Cé Flúris que também evidencia a influência de cultos como a Umbanda ou o Candomblé são os chamados trabalhos de gira. Então nesses trabalhos de gira e também em outros trabalhos que se parecem como trabalhos de mesa cardecista se enfatiza no trabalho de gira específico se enfatiza o transe de incorporação através da manifestação de entidades típicas da Umbanda. Esses trabalhos de gira começam a ser organizados no final dos anos 80 no Cé Flúris e eles se relacionam à expansão do Cé Flúris para outras regiões do Brasil e inclusive também para fora do Brasil. Esses tipos de rituais são classificados no interior do Cé Flúris como da linha de Umbandaime. Então seria a junção da Umbanda com o Daime. Mas esses trabalhos da linha de Umbandaime ainda têm um caráter marginal mesmo entre as igrejas dos Cé Flúris e muitas vezes eles são interpretados como uma espécie de desvio do que seria a tradição daimista. Bom, essa aproximação dos Cé Flúris de cultos como a Umbanda ou o Candomblé ela não só traz inovações na religião criada pelo mestre Neu mas ela também complica as oposições iniciais entre a linha do Santo Daime e a linha da Barquinha. Então vou falar um pouco da linha da Barquinha dos rituais da cosmologia de uma maneira breve porque se trata de uma religião bastante complexa. Então a linha da Barquinha se caracteriza pela adoção evidente de práticas e crenças de cultos afro-brasileiros ao lado do uso do Daime do chá do Daime. Então o ponto central do culto da Barquinha é justamente o desenvolvimento mediúnico dos adeptos como em cultos afro-brasileiros. E a manifestação dos seres espirituais na Barquinha ela é marcada pelo transe de incorporação que é típico de religiões como o Umbanda e o Candomblé. Embora também na Barquinha as entidades possam se manifestar de outros modos além da incorporação propriamente dita. Então, por exemplo, uma outra maneira é através da irradiação. quando o espírito ou o guia se faz sentir de uma maneira mais sutil. E mesmo através da miração também que é também uma experiência presente na Barquinha é possível também esse contato com a realidade espiritual. Bom, também as entidades cultuadas na Barquinha elas também vêm do panteão muitas delas vêm do panteão de religiões afro-brasileiras. Então, há uma classificação geral na Barquinha que divide as entidades em três mistérios que é o astral a terra e o mar. Então, as entidades do astral que são, por exemplo, santos, bispos ou os querubins via de regra essas entidades são consideradas mais elevadas e normalmente porque há exceções elas não incorporam no terreiro mas apenas se manifestam no interior da igreja do espaço da igreja irradiando a sua presença mas são as entidades dos mistérios da terra e do mar as entidades que mais trabalham no culto da Barquinha e são nesses mistérios da terra e do mar que se encontram justamente as entidades que mais evidenciam essa influência de cultos afro-brasileiros. Então, são seres como os pretos velhos caboclos os encantos do mar como as sereias os príncipes marítimos que trabalham nas obras de caridade quando justamente ocorre a manifestação das entidades através da incorporação nos fiéis e quando as entidades podem então curar através da incorporação além disso o calendário da Barquinha ele como ocorre na Umbanda ele funde a comemoração dos santos católicos com homenagem a santos e orixás da Umbanda e do Candomblé e nessas comemorações ocorre uma dança que é chamada também de bailado que lembra a gira da Umbanda então nesse bailado da Barquinha ocorre a execução de pontos chamados pontos hinos que chamam as entidades para se manifestar e brincar esses pontos são cantados em conjuntos e cada conjunto de pontos se refere a uma classe de entidades a classe dos pretos velhos dos caboclos das sereias e assim por diante bom é importante ressaltar aqui que apesar de existir uma classificação cosmológica geral das entidades na Barquinha que a distribui em uma escala evolutiva de mais elevado para menos elevado essa classificação não é estanque não é totalmente fixa mas ao contrário pois o ritual da Barquinha faz com que essa classificação cosmológica adquira uma extrema mobilidade então uma mesma entidade por exemplo ela pode ser superior num sentido e num contexto mas inferior num outro sentido e num outro contexto igualmente se num primeiro momento considera-se que há entidades que só irradiam a sua presença de uma forma sutil e outras que de fato incorporam nos fiéis na prática do culto da Barquinha na prática dos médiums nós percebemos que as fronteiras entre irradiação e incorporação ou transe consciente e transe inconsciente são muito frágeis por exemplo o desenvolvimento mediúnico o processo de desenvolvimento mediúnico de um médium implica tanto no controle inicialmente inclusive implica no controle da consciência do médium para que ele possa administrar com o tempo a sua relação com seus guias e também por outro lado implica em momentos de inconsciência e aí o o o o o o Obrigado.